Música Caraca gente, que perseguição meu Deus do céu Eu não queria nem ir também Eu sou muito molestada aqui, olha nesse programa, vou te falar viu 12 horas e 3 minutos, vamos lá gente, a gente segue falando aqui do interior Acabamos de trazer informações aí no bloco passado sobre alguns municípios do interior Acerca da merenda escolar, a gente segue e vai para Manicoré O ex-prefeito de lá, o Lúcio Flávio do Rosário, foi condenado pela justiça eleitoral Sabe do que ele é acusado? Ele é acusado de compra de votos na eleição municipal de 2012 Quem vai contar essa história para a gente direitinho é a Débora Martins O juiz eleitoral Marco Aurélio Plase Palles entendeu, diante das provas produzidas Que Lúcio Flávio em sua campanha eleitoral distribuiu vantagens aos eleitores em troca de votos Nesta mesma sentença foi absorvido Paulo Sérgio Machado Barbosa Vice-prefeito da época e Kennedy Machado Duarte Ainda cabe recurso contra a sentença condenatória Doze horas e quatro minutos a gente segue no interior Dessa vez a gente vai lá para Altazes Lá em Altazes o governo do estado entregou dois ramais asfaltados Que devem beneficiar famílias indígenas que moram na região Eu recebo essas notícias de ramal asfaltado no interior Como diz meu pai, com peito em festa e o coração a gargalhar Porque olha, se é o que tem no interior, o que se precisa E aqui na cidade também, viu? Aqui na capital também É asfaltamento de ramal, vamos ver O governador Wilson Lima inaugurou o novo ramal do Iguapenu Que dá acesso a três comunidades Onde moram aproximadamente 1.500 indígenas Aqui ele foi recebido pelas lideranças e participou de um típico ritual Mura Hoje a gente fica feliz com nossos filhos, né? Que vêm toda vez aqui para a escola Hoje vão vir com segurança Com muita lama era muito difícil Até chegar recursos da saúde indígena até nós Hoje não A estrada do Rosarinho foi outra entregue com asfalto e sinalização Trafegam por aqui veículos e pessoas que moram em outros municípios do Rio Madeira A estrada do Rosarinho tem uma extensão de 13 quilômetros É a única via de acesso às cidades de Nova Olinda do Norte Borba, Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá Eu retomei todas as obras que estavam paradas E isso independente de bandeira partidária Mais de 400 mil reais em implementos agrícolas As cooperativas também foram entregues durante a visita Tudo que prepara o município para esse grande momento Que vai explorar o potássio Que vai gerar emprego, que vai gerar renda Que vai nos trazer qualidade de vida Outros quatro ramais do município serão contemplados com obras de asfaltamento Boa notícia 12 horas e 6 minutos A gente fala agora da região metropolitana de Manaus Aqui há áreas, acreditem, que ficam até mais de 24 horas sem energia Dia desse ficou a semana inteira Região metropolitana sem energia, né? E foi esse ano Então isso é novidade E é claro que essas pessoas amargam prejuízos enormes Amargam mesmo, vamos ver Depois da privatização foi que nós começamos a perceber a falta de energia, né? E aí tem dias que a gente passa 25 horas sem energia E quando a gente liga para lá, eles dizem que como é zona rural Você tem que esperar até 48 horas para vir e fazer o serviço aqui Essa é a situação de uma das comerciantes do quilômetro 30 da rodovia M010 Bastou andar um pouco para encontrar Alba Que mora e trabalha há 40 anos nesse comércio da rodovia Ela disse que nunca ficou tanto tempo sem energia como ultimamente E que o maior problema é o medo de ser assaltada Fica a noite toda aí sem energia A gente está correndo risco de ser assaltado, né? Porque a gente está aqui imperecível A qualquer momento chegar e a gente não puder fazer nada Neste posto, a comerciante tem constantes prejuízos Isso porque sem energia, a bomba para abastecer não funciona O pessoal passou, não tinha como abastecer É só prejuízo Aqui moram Sônia, o marido e três filhos Um deles é esse bebê de três meses Adivinhe qual o horário que mais falta energia por aqui Isso mesmo, à noite Ela liga para a empresa responsável pelo abastecimento, mas A desculpa que eles dão para a gente é que a demanda está muito grande Na cidade de Manaus e não podem vir para cá Nas mãos ela tem uma folha com dias e horários Que faltaram energia para fazer uma reclamação na Amazonas Energia Essa aqui aponta que a luz foi embora às quatro e meia da tarde do dia 24 E só retornou às cinco da manhã do dia 25 de outubro Ela conta ainda que a concessionária trocou o contador E a conta já chegou com um presente Um mil trezentos setenta e um reais e quarenta e cinco centavos Mais de vinte anos para construir esse local de descanso para muitas famílias Só que a paz por aqui para os empresários foi afetada O prejuízo pela falta de energia foi grande Queimou computador, freezers e câmeras de segurança Ficou muito triste, né? Porque a gente, somos pequenos empresários Nós dependemos disso, queremos dar melhora E acontece isso, estraga tudo e a gente fica sem ação, né? Eles fizeram um investimento Compraram um gerador de energia e acredite, queimou Compraram outro para manter o local E como estavam perdendo muitos alimentos O jeito foi fazer essa câmara frigorífica Estão trabalhando dobrado para pagar tudo Entramos nesse ramal para ver a situação da dona Raimunda O nome dela já foi parar no serviço de proteção ao crédito Descemos aqui no quilômetro 37 Até esse ramal, que é o chamado Ramal do Leão E quando nós olhamos aqui, já vimos que temos postos aqui nesse ramal Só não tem a iluminação Ou seja, aqui deve ficar tudo no escuro Vamos conversar aqui com a dona Raimunda Uma das pessoas que gostaria de falar também sobre a situação dela Exatamente de falta de energia Que acontece quase toda noite Mas a conta chega e alta, né dona Raimunda? Alta Chega alta Muito alta mesmo A senhora já teve até problemas por isso, né? Já, já teve problema Porque a gente não pode tirar um cartão Porque está com o nome sujo, né? Aí eu fui parcelar Mas assim mesmo, ainda veio muito alta a minha conta Mesmo prestando um serviço de qualidade duvidosa A Amazonas Energia agora conta com a polícia Para reforçar os cofres com multas aplicadas A quem furta energia É uma delegacia especializada Ter constatado que há o desvio Que há o furto da energia Ou da água naquele local Ou naquele estabelecimento É instaurado um inquérito policial Podendo inclusive ocorrer prisão e flagrante de delito Doze horas e dez minutos É imprescindível que a Amazonas Energia Tome providência com relação aos cuidados Que se tem que ter com o interior do estado Sob pena de rescisão contratual Nós mantivemos contato com a Amazonas Energia A Amazonas Energia disse que Não quis se pronunciar sobre o caso Disse que não quer falar Não disse nada Não disse nada A Amazonas Energia não disse nada É um absurdo isso, né gente? Desde que essa administração nova assumiu O fornecimento de energia elétrica Tanto na capital quanto no interior Que é um problema Eu já desabafei aqui várias vezes A problemática que meu pai enfrenta De ir toda semana lá para a Amazonas Energia Bater o ponto dele Só tem coisa bonita na TV Só tem publicidade Agora, realidade Prestação de serviço Acontento nada E o interior é um dos que mais sofrem Viu? O interior é um dos que mais sofrem Vou dizer uma coisa para você Tarifa absurda A gente não pode usar a energia elétrica Com um determinado conforto Fica o tempo todo fazendo economia O pessoal ali não quer nem conforto Quer pelo menos manter o negócio em funcionamento É uma tristeza Esse fornecimento de energia elétrica, viu? É uma tristeza Tem que se tomar providências Providências urgentes Com relação a essa nova administração Da Amazonas Energia Da concessão do serviço de energia elétrica Tem que se tomar providências E são providências urgentes Já deu É igual aquela criancinha Que até hoje Ninguém conseguiu pegar para mim Aquela Deu Deu por hoje Deu de história Ela conta até três Um Dois Três Deu Deu por hoje Deu de história Olha isso Olha isso Mil Mil trezentos e setenta e um reais Uma conta de luz E que luz Que o fornecimento é precário Desconta lá Os dias que a gente está sem energia elétrica Dentro de casa Ou que a luz vai e volta O tempo todo Fica oscilando Dentro de casa Quebrando os eletrônicos Quebrando os aparelhos domésticos Os equipamentos domésticos Dentro de casa Desconta Né? Queimando tudo Aí deixa eu dizer para você aí Queimou o eletrodoméstico na sua casa Queimou o aparelho na sua casa Vai para a justiça Vai para o código de defesa do consumidor Guardem as notas fiscais Dos equipamentos de vocês Põe uma caixinha de sapato Lá em cima do guarda-roupa Não joga fora Aí leva Leva a nota fiscal E reclama do seu aparelho Se você não tem advogado Não tem problema Primeiro você pode ir na associação De defesa do consumidor Com o doutor Jaime Benchaia E segundo pode ir direto Lá no ajuizamento Do juizado especial Que lá no ajuizamento Até 20 salários mínimos Você não precisa de advogado E dependendo do seu bairro Tem ajuizamento Na Aparecida Tem lá no mutirão Tem lá na Cidade Nova Tem o Lúcio Fonte Resende Ou seja, tem juizado especial Espalhado na cidade toda Vai lá e não deixa barato não Porque já foi-se o tempo Que a gente Já foi-se o tempo Que a gente ficava reclamando Que a gente perdia para a empresa O Rui ri na hora da piada É essa aqui que eu estou falando Essa aqui que é criança O pessoal está o tempo Estou mostrando a nossa energia elétrica A nossa luzinha ali Mostra lá Rui agora Vou contigo Vem Me segue Abre aí Rui Vai mostra lá Mostra lá Rui Olha aí Que bom que tem luz aqui né Porque lá em casa Lá no papai É uma confusão Viu Olha deixa eu dizer uma coisa Para você que está aí do outro lado São 2 horas e 14 minutos Vamos voltar aqui para a cidade Porque hoje eu fui surpreendida No meu WhatsApp E todos foram também Com uma mãe Chorosa Tristíssima Porque o filho dela Que tem o espectro do autismo E segundo o áudio O grau do autismo dele É muito severo Ela estava arrasada Porque formaram Uma comissão de formatura Numa escola Eu vou dizer o nome da escola Lá no La Salle A escola não tem culpa disso Até onde a gente está sabendo aqui Porque a escola faz a formatura Mas os responsáveis Pelo curso Pela festa de formatura São os pais das crianças Pois bem Estamos no século XXI Em pleno momento de inclusão social E a mãe reclama Que o filho dela Foi excluído Da comissão de formatura Que todas as crianças Voltaram com as agendinhas Lá preparadas Eu quero crer Que realmente A escola Ela sequer tenha tomado conhecimento Disso E não tenha intervindo nisso Por que eu estou dizendo isso? Porque se a professora Viu Flavinha? Se a professora Foi lá na agenda Da recado De comissão de formatura E não preencheu A agenda da criança Que estava na sala de aula Também é responsável Porque o áudio diz Que foi recadinho Nas agendas dos alunos E quem preenche As agendas dos alunos É a professora A gente tem um áudio aí Vamos colocar o áudio Dá para colocar Flavinha um áudio? Vamos tentar colocar o áudio Porque aqui está escrito Isso aqui foi uma informação Que a mãe colocou Nas redes sociais Meu filho foi excluído Da formatura do ABC Pela comissão de pais Por ter deficiência De grau leve Fui a única Não informada Olha isso Gente Eu quero crer Que isso tenha sido Um mal entendido Eu queria pedir Para que se alguma Responsável Alguma mãe Responsável Por essa comissão Se quiser esclarecer O assunto Nós estamos com O programa aberto Eu vou pedir depois Para a produção Entrar em contato Com a comissão de formatura Ou com a escola Para que a gente Tente esclarecer isso Que isso seja um grande De um mal entendido A gente vai ouvir Um trecho Da fala da mãe Que hoje foi notícia Em todos os whatsapps Da história E também nas redes sociais Coloca para mim o trecho Conseguiu, Che? Vamos tentar A gente está tentando Transcrever Porque no áudio Que eu ouvi O áudio todo Inclusive Boa noite Eu me chamo Cíntia Eu sou mãe Do João Gabriel De uma criança autista De oito anos de idade Que estudou Em um centro educacional Lassari Há três anos E Eu estou passando Por uma situação Muito delicada Com o meu filho O que está acontecendo? Eu comunico A gente está Comunica aos jornalistas Que por favor Me ajudem nessa situação Porque Hoje Em pleno século XXI A gente está passando Por preconceito e bullying Dentro de uma escola Particular Privada E cara Como é essa escola O meu filho Por quatro longos anos Eu venho Acatando Todas as informações Da escola Para o desenvolvimento dele E permaneci com ele lá Ele é não verbal Ele não fala Ele fala muito pouco É um guerreirinho Que participou O ano inteiro Agora De 2019 Na primeira série Para chegar ao final do ano De se informar E O que aconteceu? Alguns pais Fizeram uma comissão De formatura De Dezesseis alunos Enviaram Comunicados Pela agenda De alguns alunos E não informaram O meu filho Não Inclusive A pessoa Falou do perfil Olha Deixa eu dizer Ela fala ali Flávia Me corrija aqui Se eu estiver errada Porque a gente está Recebendo mensagem O tempo todo E acaba atrapalhando Um pouco o áudio Ela diz lá Que foi recado Nas agendas Não foi isso? Foi recado Nas agendas Quem Quem estava escrevendo Nas agendas Dos alunos Quem escreve Na agenda Do aluno É o pai Que chega lá Na sala Porque olha só A alegação Aqui Eu estou aqui lendo A nota Da direção Da comunidade Educativa Da rede La Salle Estou lendo agora aqui Ela está dizendo aqui Que a missa De ação de graças E a formatura A cerimônia de formatura É a responsabilidade Da escola E que as festividades Que são posteriores A isso É responsabilidade Da comissão Que é formada Pelas mães A mãe faz a comissão A obrigação É comunicar a todos Eu penso que esse É o ato De urbanidade E quem não quiser ir Se manifeste Que não quer ir Entendeu? Não Convite de aniversário É uma coisa Flavia Comissão de formatura É outra Não Aí eu A Flávia está aqui Dizendo para mim Porque a gente sabe Que o programa Não é feito só comigo O programa é feito Com todo mundo A Flávia está dizendo aqui Os convites de aniversário São fornecidos Para auxiliar E auxiliar Coloca na agenda Claro sim Dos alunos Que tem mais afinidade Com determinados coleguinhas A mãe não vai convidar A sala inteira A mãe convida A mãe convida Os coleguinhas Que tem mais afinidade Com o seu filho Aniversário É uma festa Particular Privada A comissão de formatura Que organiza a festa De formatura De uma turma Tem que ter Um comportamento Diferente O que que eu penso Que a comissão Tem que fazer Comunica a todos Pela agenda Avisa a professora E avisa lá A auxiliar Que todos estão ali Avisados Que está acontecendo Reuniões Que a gente está organizando A festa de formatura Do ABC E quem quiser participar Da festa de formatura Organizada Pelos 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 pais Que participem Primeiro de tudo Agora o que a mãe Alega É que a mãe Não foi avisada E se quem assina A agenda É a professora E a assistente E a auxiliar Eu pergunto A professora Vai dizer o que? Não, eu só assinei Para quem que a comissão Que a comissão É... Autorizou? Que é isso? Que século é esse Que a gente está vivendo? Eu penso que A comissão Deveria ter comunicado Ou a professora Deveria ter comunicado Qual é a obrigação De uma professora Dentro da sala de aula? Se aconteceu assim Tá, minha gente? A gente está aqui Esperando aqui Um comunicado oficial Da professora Ou do colégio O colégio está informando O colégio já se manifestou O colégio aqui Está dizendo que A responsabilidade Da missa de ação De classe e cerimônia É do colégio Para a formatura O colégio De maneira igualitária E isonômica Falando dos dois eventos As duas festividades Que o colégio organiza As alegações De discriminação Com efeito Não se confirmam E jamais foram toleradas Em nenhum nível No La Salle A direção Em nome de toda A comunidade Educativa da rede La Salle Permanece aberta Qualquer esclarecimento Diz que falou com a mãe Explicou para a mãe Essa situação E que se houve realmente Algum suposto ato De discriminação Não é verdadeiro Mas caso ocorra Serão tomadas As medidas cabíveis E que eles tomaram Conhecimento agora disso Primeiro Se a professora Anotou na agenda De todo mundo E esqueceu De anotar na agenda Da criança Que tem o espectro Do autismo Eu tenho amigos caros Que tem os filhos Que são autistas E para mim O autista É um gênio Dentro de um corpo Que não comporta A genialidade dele E é por isso Que ele fica Tão agoniado E aflito Com a vida Que leva aqui na terra Para mim Essa é a minha definição Para autismo Leiga Definição de cidadã Uma definição Que a gente Tenta entender Aqui A doença Mas deixa eu dizer Uma coisa para vocês Que estão aí do outro lado Nós estamos vivendo Uma época Em que A solidariedade Mais do que nunca Está sendo pregada Nós estamos vivendo Numa época Em que eu vi o filme Eu vi aquele filme Da Julia Roberts Com aquela criança Como é o nome do filme? Como é o nome do filme Da Julia Roberts Com a criança? Que a criança também Tem um problema E no filme A gente vê Que ele foi retirado De uma foto Ele foi apagado De uma foto Extraordinária Uma criança Extremamente inteligente E no filme Eu vi aquele filme Eu falei Isso não acontece mais hoje Eu não acredito Que isso aconteça mais hoje E infelizmente Uma criança Estava sendo retirada Da escola Pelos pais Porque o egoísmo Vinha dos pais No filme Presta atenção No filme E o preconceito Vinha do adulto E a criança Que espelha Que imita Estava imitando Os pais No preconceito Mas a criança Estava sofrendo Porque os próprios Pais Estavam afrontando A natureza da criança E outra coisa Os pais apagaram A fotinha A criança Da foto Porque a foto Ficava no No criado Lá na sala E eles não queriam Que os parentes Chegassem E vissem A foto Da formatura Toda Com uma criança Que tinha Uma deficiência Muito óbvia Que é do filme Extraordinário Que ele tem Uma deficiência Facial Eu quero acreditar Que isso tudo Não seja mal entendido Eu quero acreditar Que isso tudo Não seja mal entendido Eu quero acreditar Que os pais De hoje Realmente Educam Os seus filhos Para integrar Para incluir E não para excluir Porque eu já falei Aqui no programa Da comunidade O exemplo Que hoje Os filhos Têm De dentro De casa Vai ser a forma Como esses pais Serão cuidados No futuro Então se hoje Os pais Educam os filhos Para incluir O deficiente Para incluir Aquela pessoa Que é menos favorecida Para incluir O pobre Para atender E fazer com que Todos participem De uma grande família Que é a humanidade O pai Que não atenta Para isso Hoje Num futuro Você pai Pode estar Na cadeira de roda Você pai Pode estar pobre Você pai Pode estar Precisando de inclusão E o filho Que você criou Vai ter capacidade Moral Para incluir você Numa sociedade No futuro Numa humanidade No futuro Ou você vai só alegar Que é meu filho E que por causa disso Eu vou precisar E que por causa disso Ele vai ter que cuidar De minha obrigação E você não educou O filho Para ter inclusão Para integrar Para poder cuidar De todos Como a gente Está vendo Hoje Na sociedade Moderna De hoje Eu quero Crer Que isso Seja um mal Entendido Eu vou esperar Eu vou pedir Que a produção Entre em contato Com a comissão De formatura Eu preciso De uma voz De uma palavra Da comissão De formatura Nós já temos A voz aqui Do La Salle O La Salle Já disse Que não é responsável Pela comissão De formatura Então eu quero saber Se essas mães Realmente excluíram Essa criança Ou se isso Não foi O mal Entendido Porque se isso Não foi O mal Entendido Sinceramente Eu acho Que essas pessoas Estão doentes Se não Foi o mal Entendido Se foi O mal Entendido Se foi O mal Entendido Ótimo Que tenha sido O mal Entendido Eu quero Acreditar nisso Caso Não tenha sido O mal Entendido Sinceramente Eu acho Que a gente Precisa Trabalhar Os pais Também Não só Os filhos São 12 horas e 25 minutos Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Porque a gente aqui Não pode também O programa da comunidade É assim Infelizmente tem notícia Que a gente tem que trazer E tem notícia Que a gente precisa Trazer pra você Que é notícia boa Eu quero que a produção Arrume aqui a mesa E eu não quero mais saber De gracinha hoje aqui Que esse pessoal Tá gaiato hoje Comigo aqui Não quero mais saber De gracinha Vem cá comigo Vou ter um recado pra você O que importa É que a gente se diverte Aqui nesse programa Gente Hoje eu vou trazer Uma novidade Da Casa Inova Home Center Uma loja incrível Ali no Parque das Laranjeiras Pensem em uma loja Que tem uma variedade Surpreendente Olha aí Na Casa Inova Você encontra muito mais Para inovar a sua casa E facilitar a sua vida Tintas iluminárias Para deixar a sua casa Linda e aconchegante Ferramentas domésticas E profissionais E variedades Para embelezar o seu jardim Utilidades para inovar a sua casa Deixando ainda mais completa Casa Inova Home Center A sua casa mais feliz A Casa Inova tem um mix sensacional Gente O fim de ano está chegando E a Casa Inova tem tintas Para poder embelezar a sua casa Para receber aparentada Acompanha só essa dica Super prêmio Que eu tenho para você Essa aqui Olha só Ela é acrílica Fosca Ela tem uma exclusiva película Anti sujeira E é auto limpante E tem pigmentos de alta resistência A luz O que deixa as cores vivas Por muito mais tempo Ela tem um finíssimo acabamento Fosfo aveludado Que disfarça as pequenas imperfeições Lá da superfície Sabe aquela massa Que está meio truncada Assim quando o pintor foi lá Passou uma massa corrida Não lixou direito Pois é Ela tem também a ação Antibactérias Morfos e fungos E a tinta Iquine Super Prêmio Custa R$246 Ou 6 vezes de R$41 Já essa aqui É a Delacryo Prêmio Semibrilho Base O diferencial é a ação Antibactérias Morfos e fungos É uma tinta ideal Para quem tem algum tipo de alergia Quem tem alguma dificuldade Com os morfos Ela não funciona como medicamento É óbvio Mas ela tem uma fórmula Que ajuda a combater Todos esses inconvenientes Além de oferecer Um acabamento semibrilho Que realça a beleza De cada ambiente E nesse fim de ano A casa vai ficar mais feliz Com uma pintura nova Não vai não? E o preço Cabe direitinho no seu bolso R$249 a vista Ou em 10 vezes no cartão E a dona de casa Que é cuidadosa Vai adorar essa novidade Olha só o que eu tenho Para você aqui Olha O varal de parede Barcelona Ele é prático E é necessário Ele cuida aí De qualquer residência Ele cabe em qualquer residência É imprescindível Ele é ideal Para espaços pequenos Aquele apartamento pequeno Que você comprou Ou se você mora Num lugar muito pequeno Como por exemplo Uma kitnet Os braços do varal São flexíveis E podem ser virados Para cima Ficando bem pertinho Da parede E pode ser instalado Em qualquer parede Pode ser no muro No corredor E não vai obstruir a passagem Não vai ficar no meio Do caminho De ninguém da casa Ele é muito flexível São 5 cordas Com até 5 metros cada E é excelente Né não? E o preço? Aquilo que eu te falei Surpreendente De R$144 Por R$139,90 Ou parcelas De R$34,97 Super barato Corre Vai lá na Casa Inova E garanta o seu E olha Não acabou não Ainda tem um organizador Para organizar aquele monte De roupa Que fica aí na sua casa Está com muita roupa espalhada Então eu tenho um roupeiro telado É esse aqui Olha Com cesto interno E que vai bem Olha só o cesto Deixa eu mostrar para você Dá para virar assim Gessiel? Olha o cesto interno Aqui você organiza Aquelas pequenas peças Se você usa top Para colocar as calcinhas Né? É um diferencial Um design diferenciado E tem capacidade Para 70 litros Olha só o tamanho Vou levantar aqui Gessi Olha só Quanta roupa cabe aqui Esse produto vai ajudar você A organizar a sua casa Pode acreditar E gente O preço é bem baratinho De R$88 a vista Você pode pagar em 3 vezes De R$29,33 Agora você já sabe Como inovar E empoderar a sua casa Trazendo muita praticidade Guarda esse nome Casa Inova Home Center A loja que tem um mix Surpreendente para construção Reforma Jardim Decoração E tem promoções incríveis Eu já mostrei para você Várias aqui Rapidinho Passa lá com a gente Venha conferir Com certeza você vai gostar Anota o WhatsApp Anota aí agora 984-33-5539 Casa Inova Home Center A sua casa mais feliz E olha O WhatsApp é delivery Viu? 984-37-5539 A Casa Inova Fica na Marquês de Herval Número 50 Parque das Laranjeiras Número 50 Fica na Marquês de Herval 2019 Parque das Laranjeiras Pensei FICA na Marquês de Herval Seja Fica na Marquês de Herval